A festa do peão de barretos é uma experiência incomparável. A vibração, a emoção, a energia. Nessa equibancada o coração com certeza pulsa mais forte. E nesses degraus a alegria é contagiante. A multidão de apaixonados pela cultura caipira que todos os anos marcam presença na festa. Todas as noites promovem um verdadeiro show nesse estádio. São milhares de anônimos que fazem questão de mostrar que também fazem parte desse espetáculo. E que acima de tudo vão viver emoções que ficarão guardadas para sempre na sua memória. Barreto 60 anos, aqui você também faz história.